Livro 2 dos Bens, título único das classes diferentes de bens. Vamos falar agora de um dos três capítulos, que é dos bens considerados em si mesmo. Sendo que o capítulo 2 é dos bens reciprocamente considerados. E o capítulo 3, dos bens públicos. Vamos lá. Capítulo 1, dos bens considerados em si mesmos, do título único das diferentes classes de bens. No livro 2, dos bens, da parte geral do Código Civil. O Brasileiro de 2002, nosso grande diploma civilista. Vamos lá. Os bens considerados em si mesmos se dividem em cinco sessões. Quais sejam, seção 1 dos bens imóveis, seção 2 dos bens imóveis, artigo 82 e 84, seção 3 dos bens fungíveis e consumíveis, artigos 85 e 86, seção 4 dos bens divisíveis, artigos 87 e 88, e seção 5 dos bens singulares e coletivos, artigos 89 e 91. Então, em primeiro lugar aqui, vamos falar dos bens imóveis. São bens imóveis o solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente. Há um explicativo. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. O direito à sucessão aberta. 81. Não perdem o caráter de imóveis. Até fazendo associação com o Gandhi aqui, caráter único, 81. Não perdem o caráter de imóveis. As edificações que, separadas do solo, mas conservando sua umidade, forem removidas para outro local. Caso, por exemplo, aquelas casas pré-fabricadas, alguém pode querer mudá-la de local, então, isso é a casa, coloca numa carreta, transporta para um outro lote, para poder instalar essa casa. Então, enquanto ela é separada do solo, ela conservou sua qualidade de bem imóvel. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles reempregar. Por exemplo, uma janela que não entrou bem no vão, aí coloca lá embaixo no pátio do prédio, na área de estocagem, para depois consertar o vão e retornar com ela para o local definitivo. Ou seja, enquanto ela estiver lá embaixo, ela continua sendo considerada para todos os efeitos, sem perder o caráter de imóvel. Seção 2. Dos bens móveis. Artigos 82 e 84. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Auto-explicativo, né? Ou ele anda sozinho, ou você pode pegar e colocar ele em outro lugar. Consideram-se móveis, leiam-se, bens móveis, para todos os efeitos legais. As energias que tenham valor econômico. Então, esse é um ponto bem batido aí, em concorso. Energia bem móvel. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Também móveis. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Redquirem essa qualidade provenientes da demolição de algum prédio. Ou seja, não usou material, continua móvel. E um prédio foi demolido, a janela já não vai ficar incorporada ao prédio. Então, ela retornou a sua condição de bem móvel. Passou de imóvel para móvel. Um exemplo de obra, que todo mundo pega bem, né? Sessão 3. Dos bens fungíveis e consumíveis. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. São os commodities. Tem lá mil lapiseiras iguais, tem mil carros no milho iguais, e por aí vai. Agora, por exemplo, tem bens móveis que são infungíveis. Por exemplo, o Cadillac Rabo de Peixe, em 1966, que foi o teu presidente dos Estados Unidos. Então, aí ele já muda a sua natureza jurídica. 86. São consumíveis os bens móveis, cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, a grande observação aqui é realmente que os bens destinados à alienação são considerados consumíveis. Aqueles que usam por destruição imediata da própria substância, sem dúvida também que são consumíveis. Seção 4. Os bens divisíveis. 87 e 88. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância. Diminuição considerável de valor, ou prejuízo, ou daqueles que se destine. Por exemplo, um quilo de ferro. Partiu pela metade, mudou alguma coisa? Não. Então, isso vai muito da intuição também, né? 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis. Por determinação da lei, a vontade das partes. Aquela coisa do acordo consensual ou das partes, ou da convenção jurídica, vamos dizer assim. A ordem jurídica tem que seguir, né? Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. São singulares. Estamos aqui na década de artigos 80, vamos dizer assim. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independente dos demais. É um conjunto de coisas harmônicas, assim, por exemplo. 90. Constitui universalidade, de fato, a pluralidade de bens singulares, que pertinentes à mesma pessoa, que tenham destinação unitária. Então, quer dizer, todos aqueles bens destinam à mesma coisa. Paravônia. Os bens que formam essas universalidades podem ser objetos de relações jurídicas próprias. É uma vinheta, né? Universalidade. 91. Constitui universalidade de direito complexo em relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Ok. Conceito. Fechou. Estoque. Fechou.